E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem aí. Hoje a gente vai estar batendo papo sobre a instalação de IDE e qual IDE que eu vou estar utilizando no decorrer desses 100 dias. No decorrer desses 100 dias eu vou estar utilizando a IntelliJ, que é a IDE que as empresas atualmente estão utilizando. Muitas empresas estão utilizando a IntelliJ para estar desenvolvendo em Java. E porque também eu acho ela bem bonita, sendo bem sincero, ela é bem moderna, lembra bastante o Visual Studio. E é bem simples e prático de você instalar ou se você futuramente for utilizar algum plugin, você está importando nela ou colocando nela. Então vamos lá em que interessa. Como que vai funcionar o processo de instalação dela? No Ubuntu é muito simples mesmo, para você estar fazendo a instalação dela. Como funciona? A gente vai estar entrando na nossa loja de software, certo? E vai estar pesquisando IntelliJ. Então quando a gente pesquisar na loja de software IntelliJ, a gente já vai achar aqui algumas outras versões da JetBrains que é paga, certo? Mas a versão que a gente vai estar utilizando é essa versão aqui, a versão da comunidade, a IDE Community. Então ela é de graça, então você não precisa pagar nada. Você abre ela, instala e já foi, certo? Depois disso você vai fazer pequenas configurações, que na verdade é o famoso Next, Next, Next Finish, certo? Que é, por exemplo, você escolher qual tema você vai utilizar, se vai ser o Drácula ou Light. Eu uso o Drácula, porque eu gosto de desenvolver com ambiente de tela escura, um pouco mais escuro assim, um Drácula, eu acho que é o perfeito para minhas vistas. A gente não vai estar utilizando nenhum túnel, por enquanto, né? Então você não precisa fazer download disso daqui, por hora. Quando a gente for fazer alguma coisa assim, que precisar de fazer algum download, por exemplo, o Maven ou sei lá, alguma outra coisa do gênero, ou me for desenvolver alguma aplicação em Android, eu vou estar mostrando para vocês também como que faz para vocês instalar esse plugin. E depois tem alguns outros plugins também, que eles oferecem, né? Mas também você pode dar um Next, igual aqui, ó, Next, e aqui você pode dar um Start, para eu estar começando a utilizar a IDE, certo? Então você não precisa baixar nada, por enquanto, dentro da IDE, ela pura, já é o suficiente para a gente começar a aprender, né? Junto, pelo que eu estava pesquisando, e não ter muito mistério para começar a desenvolver com ela, certo? Então, quando você dá um Start aqui, você já vai estar nessa tela, e aqui você já pode começar a fazer um novo projeto, né? E o nosso primeiro projeto que vai ser feito vai ser o Olá Mundo, que vai ser feito, no caso, amanhã. Caso vocês não curtiram a interface pelo IDE, ou se vocês tiverem alguma preferência com alguma outra IDE, Ou se você estiver, por exemplo, na faculdade, ou no técnico, e estiver trabalhando com outra IDE, né? Você também pode estar utilizando a Apache NetBeans, certo? Que foi a IDE que, quando eu tive o meu primeiro contato com Java, foi ela que eu usei. Então, ela é bem simples de se utilizar, e é o mesmo esquema de Next, Next, Next Finish, para fazer a instalação. E também tem o Eclipse, né? Que foi utilizado por muito tempo pelas empresas, e até hoje tem muita empresa, creio eu, que utiliza muito o NetBeans, como sua principal plataforma de desenvolvimento, né? Sua principal IDE. Então, eu vou estar anexando o link dos dois, e também vou estar anexando o link para o download da IntelliJ, né? Para quem está utilizando Windows. Então, eu vou deixar tudo especificado nos comentários, ou nos comentários não, na descrição do vídeo, aonde vocês vão estar podendo fazer o download. Tudo bem? Então, se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, vocês me comuniquem nas minhas redes sociais, ou nos comentários do vídeo. Beleza? E aí, galera? Vocês esperavam que fosse tão simples e prático para configurar o ambiente Java nas suas máquinas? Eu acho muito simples, tipo, tem bem mais simples do que muitas outras linguagens, que você tem que baixar um monte de dependência para conseguir estar programando, né? Com dois programinhas simples, que é a JDK e a SuiDS, você já está desenvolvendo bacana em Java. Você já começa a desenvolver, né? Você já consegue fazer suas aplicações. E amanhã a gente vai estar vendo como que dá o Hello World, né? Que tem muitas lendas que assombra, fala que se você não der o Hello World, quando você está aprendendo uma linguagem de programação nova, você não vai conseguir aprender ela. Então, a gente não pode deixar de aprender a como dar um Hello World e entender como funciona mais ou menos a sintaxe dele. Então, hoje só foi um vídeo só para mostrar para vocês como que é o procedimento de instalação da IDE. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algum problema referente à instalação, vocês deixem no comentário que eu vou estar respondendo vocês. Ou vocês podem estar me chamando também nas redes sociais, falando assim, ô Gabriel, me ajuda lá a instalar o Java na minha máquina e tal, eu estou tendo problema, não está aparecendo a versão, ou eu não estou conseguindo instalar a minha IDE, não estou achando aqui o link dela, não estou conseguindo acessar o site. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, que eu vou estar auxiliando vocês a fazer essa instalação. Então, eu espero que vocês tenham curtido, né? E até amanhã, onde a gente vai estar aprendendo como fazer a instalação... como está fazendo o Hello World em Java. Então, até amanhã!